Foi noticiado agora. Notícia que vai mexer com o torcedor. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece na toca da raposa em primeira mão. Após o empate com o Bragantino por 0 a 0, torcedores do Cruzeiro abordaram Paulo Altuori na saída dos camarotes do Mineirão. Fizeram críticas ao time e pediram que o diretor técnico assuma como treinador. Um torcedor que estava mais exaltado chegou a bater boca com outros integrantes do staff do Cruzeiro, e o segurança o afastou do local. Não posso falar que o time é ruim, não? Só estou falando que o time é ruim, disse o Cruzeirense. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Sem chances no profissional do Cruzeiro, o atacante Breno é mais um a deixar o clube. Neste domingo, o jogador de 21 anos viajou rumo à Bulgária para assinar contrato com o Cherno Morvarna, da primeira divisão do país. Ele sai livre, mas o time mineiro fica com 30% de uma futura venda. Segundo apurou o GE, Breno não seria aproveitado no profissional, nem mesmo com a mudança de comando técnico. Por isso, foi acertado o rompimento do vínculo, que era até o fim de 2025, com o clube mineiro ficando com um percentual de futura venda. Na Bulgária, Breno assina contrato por três temporadas. Recentemente, Breno voltou à Toca da Raposa II, após empréstimo ao Valadoli, outro clube de Ronaldo, e treinava a parte até definir o futuro. Breno foi o primeiro jogador do Cruzeiro a ser emprestado ao Valadoli, clube espanhol também gerido por Ronaldo Fenômeno. Iniciou a trajetória na Europa com transição pelo time B, mas não teve muito espaço e, consequentemente, também não atuou na equipe principal. Breno foi destaque nas categorias de base do Cruzeiro no ano passado. O atacante caiu nas graças de Paulo Pesolano e foi aproveitado em seis partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor! O que achou da saída de Breno da Raposa? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.